O Democrata vai jogar contra o Ipatinga pela última rodada da repescagem do Campeonato Mineiro. Pantera e Tigre disputam a permanência no módulo 1 do torneio estadual na próxima segunda-feira, 1º de abril. Nossa equipe foi até o estádio José Mamudiavas conferir a preparação e a reportagem está aqui com Sávio Scarabelli. Pode balançar. Está chegando a hora da decisão. Os atletas do Democrata fazem os últimos preparativos para o duelo decisivo contra o Ipatinga. Desta vez, a missão é mais difícil, já que o Tigre joga por um empate para permanecer na elite do Mineiro. Além de muita fé, o time precisa estar afinado. Com certeza os atletas motivou, está bastante motivado. A gente sabe a dificuldade, vamos encontrar também. Ipatinga joga pelo empate, mas dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem que fazer um jogo consistente e procurar ser bem eficiente para a gente buscar a vitória e a permanência nossa para o ano seguinte. O treinador destaca também que as finalizações são alguns pontos que estão recebendo atenção especial para o jogo. Tem que ter muita atenção, principalmente no contra-ataque deles, são muito rápidos. Então a gente está tendo esse cuidado de ter essa preocupação, mas não podemos perder o nosso poder ofensivo. Acho que a equipe vem bem nos jogos em casa e esperamos fazer um grande jogo na segunda e buscar essa vitória. Nesta temporada, a Pantera foi derrotada duas vezes pelo Ipatinga. O meia-bruninho destaca que o time precisa ficar atento para não levar gols no início da partida e diz o que a Pantera tem que fazer de diferente para garantir a permanência no módulo 1. É clássico, né? Clássico, então a gente não pode errar. Então a gente caprichar, fazer os gols que a gente vem perdendo e não tomar os gols bobos que a gente vem tomando. Então praticamente entrar ligado e concentrado o tempo todo. Atualmente o Ipatinga lidera a repescagem do Mineiro com 9 pontos e 7 gols de saldo. Já o Democrata é o segundo colocado com 6 pontos e 5 gols de saldo. O jogo desta segunda-feira será com um olho na bola e outro na calculadora. O Democrata precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para permanecer na elite do Campeonato Mineiro. Se a Pantera empatar com um Tigre em saldo de gols e também em vitórias, outros critérios de desempate entram em campo, entre eles o número de cartões sofridos. Caso o empate permaneça, em último caso, a Federação Mineira poderá realizar um sorteio público para definir quem cai para o módulo 2 e quem fica na elite do estadual. Vale lembrar que todo este cálculo é feito considerando que a Federação Mineira transformou a vitória da Pantera por 1 a 0 sobre o patrocinense em uma vitória por 3 a 0. Se o Ipatinga for atendido na Justiça para que esta vitória democratense volte a ser considerada por 1 a 0, a Pantera vai precisar vencer por uma diferença ainda maior de gols, se quiser se manter na elite do Mineiro. Pelo menos um 3 a 0. O atacante Morotó se diz confiante para garantir a permanência da equipe na elite do estadual. Agora não tem para onde correr, eu acho que o mais importante foi o trabalho dessa semana, o mais importante é a gente chegar na segunda-feira aqui, estamos dentro de casa, respeitando a equipe também adversária, que a gente também tem uma equipe adversária para jogar, mas eu acho que a minha equipe está mais preparada, está melhor para a gente conquistar aqui, fazer um grande número aqui de gol e sair aí com essa vitória maravilhosa, que vai ser muito importante para o Democrata e importante também para essa equipe que vai ficar aí na primeira divisão aí do Campeonato Mineiro. Para a partida decisiva, o atacante do time faz um apelo pela presença da torcida. Que a torcida compareça no estádio e apoie a gente, que também é muito importante para a gente estar dentro de campo aí, com o apoio da torcida. E o Democrata aqui dentro de casa é muito forte, a gente já fez grandes jogos aqui, acho que por um erro de falha não conseguimos os três pontos, mas o Democrata mostrou que dentro de casa nós temos muita força e capacidade para a gente conquistar esses três pontos aí facilmente. É, o atacante Morotó ele é novo em Valadares, né? A torcida Democrata precisa ser convocada não, Morotó. Não, se tem uma torcida no interior que dá show, é a torcida Democrata. É, o que a torcida Democrata precisa é de um ingresso acessível. É, um preço acessível. Eu faria isso, faria uma promoção, lotaria o Mamudão, onde é um caldeirão, e aí você não precisa convocar, não? Pede a diretoria para colocar o ingresso mais barato, aí você está ajudando a torcida. O resto da torcida sabe fazer. E o Sexto dentro de campo para lançar a rede, né? Como é que perde um gol daquele ali, ó? Aí não. Hã? É, podia ter feito de calcanhar. Até o Bebiano falou que faria de calcanhar lá, ó. Olha lá, o Bebiano falou que faria de calcanhar lá, ó. Ó. É, ah, Bebiano, você também. É. O hábito que vai apitar essa partida já foi escalado pela Federação Mineira, né? De futebol. É, Murilo Francisco Misson Júnior, ele pertence à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Eles estavam falando até em hábito FIFA, né? Mas está aí, está vindo um hábito bom de peso. Tem a flâmula da CBF, né?